Rapaz, eu passei por uma saia justa quando participei do No Limite A gente dormia no chão, né? Tinha uma lona como se fosse uma lona de caminhão E a gente tá dormindo lá no chão e de repente vem uma aranha enorme Uma aranha piluda, rapaz, não sei nem o nome dessa aracnídea miserável Mas era um negócio piludo enorme E ele tava andando assim perto de onde ficava a nossa comida Rapidamente eu peguei uma machadinha que tinha e falei Vou esbugalhar essa aranha, né? E parti pra dentro da aranha Fui interrompido pela Érica A Érica entrou na minha frente e falou Não, 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 não faça isso A Érica era budista, né? E budista eles acreditam na reencarnação Que você morre e volta como qualquer coisa Um inseto, uma aranha, um animal e uma pessoa, uma planta Qualquer coisa assim, né? O nome disso é planteísmo E aí ela chegou e disse Não, não, não faça isso Eu falei, cara, ainda bem que essa mulher falou Vai que esse animal é uma espécie de extinção, né? Um troço qualquer O pessoal da Globo filmando Eu falei, eu mato essa aranha aí Vou ser processado, crime inapensável E aí eu perguntei Mas por que eu não devo matar essa aranha? Ele falou assim, não mate essa aranha Porque essa aranha pode ser a sua avó Ela falou assim, minha avó É o rapaz me lembra da minha avó russa Rapaz gordinho Deve pesar uns cento e tanto quilo Um metro e cinquenta Eu falei, nossa, minha aranha dentro dessa avó aí Não tá de jeito nenhum, né? E aí a gente aprende A Bíblia fala que a gente precisa aprender a se posicionar, né? Mateus 5,37 Diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não E aí, o que eu faço? Me posiciono, não me posiciono Aí eu cheguei pra ela e disse Ó, filha, quero tranquilizar você Pronto, sua preocupação é essa Quero que você relaxe Porque eu quero afirmar com você Com certeza absoluta Que esta aranha não é a minha avó, né? A dona Teodora Tenho certeza que não é a minha avó Mas se porventura for a sua avó Pode se despedir dela Porque eu vou esbugalhar a sua avó inteira E joguei pedaço da aranha pra tudo que é lado Porque eu não ia dormir no negócio Com o troço andando na minha cara A vida cristã é feita de posicionamento Nem sempre nós vamos agradar as pessoas Mas o importante é agradar a Deus O que importa é agradar a Deus E você, amigão, tem agradado a quem? Aos amigos, aos brother Ou você tem agradado a Deus Faça a melhor escolha Agrade a quem pode te agradar Senhor Agradecimentos a Deus